Pacote inicial número 1 20 meticais em crédito 20 SMS grátis 20 meticais de bônus para 8x4 e 20 megabytes grátis. Entra a ganhar com um único pacote inicial em Moçambique que já vem com crédito SMS, bônus e megabytes por apenas 20 meticais. Ser número 1 é ter sempre tudo bom para ti. Vada com.